Nós já aderimos, inclusive na semana passada, vários idosos já foram vacinados. Nós realizamos a vacinação em casa e a vacinação com a quarta dose continua disponível, segundo o cronograma já previamente divulgado, para os idosos. Então, aqueles que desejarem tomar a segunda dose de reforço, que é a quarta dose, pode estar procurando a unidade de saúde nas datas divulgadas que vai receber essa vacina. Essa vacinação chegando para esse grupo específico, facilita e melhora ainda, então, essa imunidade contra esse vírus? Sim, principalmente na população idosa. Por que é uma população que recebe um número maior de doses de reforços? Porque o sistema imunológico não reage da mesma forma que uma pessoa jovem e saudável. Então, ao longo do tempo, a imunidade tende a cair na população idosa. Por isso que se faz necessária essas doses de reforço para estar reforçando a proteção. Então, os idosos, acima de que idade mesmo? Acima de 80 anos, por enquanto, de acordo com a resolução do Estado e também do Ministério da Saúde, que foi divulgada na semana passada. Então, é algo bem recente, né? Nós aí trabalhamos bastante na semana passada para estar vacinando essa população com as doses que nós tínhamos disponíveis. E aí, pretendemos continuar agora com os nossos cronogramas, vacinando também com a quarta dose, a população acima de 80 anos.